Quero fazer uma capa, quero tirar sua roupa Malu Magalhães This week, famous Brazilian singer Malu Magalhães was in the nation's capital as part of her United States tour. Eu nunca sei da hora, eu nunca sei de nada, nem mentira, eu fiz um bruxo como um conselho, que hoje eu passei batom vermelho, eu tenho tido a alegria com o dom, em cada canto eu vejo o lado bom. Pode falar que eu nem ligo, agora eu sigo o meu nariz, respiro fundo e canto, mesmo que um tanto, boa, pode falar nem me importa, porque eu tenho de torta, eu tenho de fênis. Eu vou cambaleando, de perna bamba solta, nem vem tirar, eu fiz um bruxo como um conselho, que hoje eu passei batom vermelho, eu tenho tido a alegria com o dom, em cada canto eu vejo o lado bom. Malu Magalhães Malu Magalhães Malu Magalhães Malu Magalhães Minha carreira no Brasil já está construída, já está construída, já está grande, eu tenho meu público lá, eu tenho tudo sete e tudo bem, e é muito bom ter um desafio novamente. Malu Magalhães 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 Móπica ou o ritmo, é apenas o sentimento que causa para as pessoas e para mim.